Vocês que me pedem plantas que não vão pro sol, é, não tem espaço, não tem sol, não bate sol onde você mora, no seu apartamento, na sua casa, essa aqui é maravilhosa, é a jiboia, essa eu ganhei do meu amigo César, um beijo pra você César, ela vai crescendo, ó, e aí o que que eu fiz, ó, peguei um arame, ó, olha aqui o arame, ó, eu fiz um arco, e aí eu vou levando ela, ó, aqui eu venho, porque ela é super maleável, aí você vai conduzindo, ó, se minha mão tiver suja de terra é porque eu estava até agora lá, mexendo com a terra, e aí você vai trazendo, ó, e vai levando, vai levando, quando não der mais, você poda, depois a gente cortar tem um dozinho, e aí não fica bonito, ó? Então, ela gosta de claridade, sim, toda planta gosta, né? Não gosta de sol, ela não vai pro sol, tá? É só na sombra, então aquele cantinho que você tem na sua casa, pronto, tá resolvido, tá aqui, ó, jiboia é o nome dela, tá?